De Caloira, alvo de ameaças. Para a princesa Amália, a entrada na Universidade de Amsterdão transformou-se num pesadelo. A herdeira do trono neerlandês teve de voltar a casa depois de receber ameaças de rapto ou ataque na residência oficial universitária onde vivia desde o início do ano letivo. Passa agora os dias rodeada de seguranças e com espaços condicionados. Ela não sai de casa, devem ter ouvido a notícia. Isto tem enormes consequências para a vida dela. Claro que significa que ela não vive em Amsterdão e que não pode realmente sair. Essas consequências são muito difíceis para ela. Não tenho uma vida estudantil como os outros alunos têm. Estou muito orgulhosa dela pela forma como está a aguentar tudo isto. O nome do primeiro-ministro também terá sido interceptado pelos serviços de inteligência em comunicações de grupos criminosos. São notícias terríveis, também muito intensas são as mensagens que saíram sobre o assunto. Principalmente para ela, é claro. Devo acrescentar que não posso dizer nada sobre ameaças ou medidas de segurança. Posso garantir que todos os envolvidos estão a fazer os possíveis para garantir que ela está segura. Em setembro, a princesa Amália começou a estudar na Universidade de Amsterdão. Cortou a tradição familiar de estudar em Leiden e paga agora o preço por querer ter uma vida de plebeia.